Então, na tela lá, agora vocês não estão vendo, está essa tela bem aberta aqui assim, no cantinho somos nós. Tá bom, show. Exatamente. Esse é o site da LTW e o que é bacana, você vai clicar ali na guia Planejador de Sonhos. Quando você entra nela, ele vai iniciar um questionário. Esse planejador, primeiro de tudo, ele vai ter as perguntas, que são as perguntas do Sweetability, que eu expliquei. Aham, pra ver o perfil e tudo. Isso, você faria aí essas perguntas numa corretora, num banco e tal. As próximas vão ser totalmente relacionadas ao cliente. Quando você termina de preencher o planejador, você recebe um e-mail de que você vai ter a resposta em até 48 horas e ela vai pra nossa mesa de análise. Em 48 horas, a nossa mesa termina a sua análise, entrega pra um consultor e o consultor entra em contato, te dando o planejador. O planejador é de graça pro cliente, ele recebe o planejador dele, mais um guidebook. O que é o guidebook? É um livro, um e-book que nós criamos de dicas pra vida. Então ele recebe o planejador e o guidebook gratuitamente, pronto. A partir dali, se ele quiser continuar a consultoria com a gente, a partir de R$9,90 ele já tem a consultoria. Entendi. A partir de R$24,90 ele tem toda a consultoria LTW, mas todo o conteúdo inside, todo. Bacana. Cara... É mais barato que é inside. Se eu pegar... Por isso que eu falo, eu não sei nem se eu podia falar, porque, por exemplo... Não, pode, foda-se. Você vai pegar o curso do pitch, pô, custa um valor. Se o cara entrar pela LTW e pagar R$29,00 por R$24,00 por mês, ele tem acesso a todo o conteúdo do LTW, acompanhamento e tal, mais o conteúdo do pitch. Então, pô, é muito bacana. Eu acho que, assim, vale muito a pena preencher o planejador. Tem muito cliente que começa, no meio do caminho, termina de preencher. Cara, é determinante, é o seu futuro, velho. A gente quer falar de coisa séria. Então, assim, reserva um tempo, vai até o final, preenche todas as perguntas, coloca as respostas certas lá, né, de acordo com o seu momento. Acontece muitas vezes do cliente preencher algo ali que é bonito pra gente ver. E quando a gente entra em contato na realidade do cliente. Sim. É a mesma coisa que você ir no médico e você tá com dor na cabeça e falar que a dor dá na barriga, meu. Ele vai te dar um remédio errado. Então, pô, preenche certinho lá que o nosso pessoal vai fazer com o maior carinho pra todo mundo. Top, muito bacana. Não, isso é muito arra. Top demais, cara. E, cara, muita gente vê, eu nos podcasts, nos bagulho, e acho que eu sou totalmente escrachado os cacete, cara. Quando eu paro pra fazer meu curso, mano, é um bagulho do tipo... Eu só respondo uma pergunta durante todas as aulas, deve ter umas 60 aulas ali no meu curso. Tipo, o que que eu gostaria de ter aprendido quando eu não conseguia aprender com outra pessoa? O que que eu gostaria de ter sido ensinado, saca? Porque eu não quero ficar explicando coisa que, tipo, você digita no Google e você vai ter resposta. Isso é muito tosco. É só você digitar no Google. É o tipo, qual que é o feeling que eu gostaria de ter tido quando a bolsa derreteu, no caso, em 2008? Sim. Que eu não tinha a quem recorrer, saca? E hoje eu falo, mano, quando todas as aulas do meu curso é tipo, o que que eu gostaria que falassem pra mim quando eu tava desesperado? Porque a bolsa, todo investidor de bolsa, ele vai passar por drawdowns, né? Por períodos de queda de mais de 20, 50, 60%. O que que eu gostaria de ouvir ali pra me tornar um puta do investidor? É só isso que eu... E vou falar um negócio, Pete. Você é brabo. Puta, a gente tem o maior orgulho de estar lá na ponta divulgando. Quando aconteceu a pandemia, que eu voltei do navio, aquele negócio todo lá, cara, todo mundo no YouTube, por exemplo, tava omisso. Ninguém sabia. Ninguém sabia o que falar. O que falava, não sei o que e tal. Pô, e quando você pega... Chamar o Naxin, chamar. O Pete, pô, ele pôs a cara, entendeu? Comecei a fazer live, velho. E foi muito louco isso, velho. Assim, ele... Mano, todo mundo quieto. Você via aqueles traders do YouTube que operavam ao vivo, não sei o que, os caras sumiam. Hoje não terá certo. Não, tinha nego falando que ia pra 50 mil, né, meu? Ia pra 30 mil, 40 mil. É, colapsou o mundo. O mundo acabou. De uma bobeira. Era Magedon mesmo o bagulho. Foi, então. E a Inside, o Pete, pô, foi pra frente das câmeras, cara. Entendeu? Então, assim... A gente abriu live com 12 mil assinantes falando, mano, estamos comprando. A bolsa está barata. O Covid não é uma situação tão simples de se entender. Mas, devido a... Os resultados das empresas estarem aqui e o preço está aqui, é compra. É compra. Várias casas de análise falaram, ah, vamos esperar. Mano, vamos esperar até quando, caralho? Várias não se pronunciaram. Muitas vezes, os melhores negócios que você faz é em cima do caos coletivo, né? De quem está muito mais esperado que você. Da irracionalidade da galera. Uma que falou pra esperar, em 2019, no final do ano, estava... Quer citar nomes, Brito? Falando... Estava prometendo bolsa a 300 mil pontos, tá ligado? É, quando a bolsa está subindo é 300 mil pontos. Quando está caindo é 50, mano. Se decide, velho. Porque a bolsa não é um negócio que não tem um lastro, né? A bolsa, ela é feita de empresas. Então, você tem que conseguir fazer um valuation, né? O quanto que essas empresas valem e atribuir um número a elas. Você não pode falar que quando está subindo, que vai dar certo e que quando está caindo vai dar errado. Porque, na verdade, a postura que mais te faz ganhar dinheiro é quando está caindo você comprar e quando está subindo você vender. Então, é uma postura tão contraintuitiva que só quem já tem muito tempo de mercado e que não é pilantra em marketing, que é o que o Brito estava comentando. Só esse tipo de match que te possibilita fazer. Do tipo, mano, está caindo pra caralho, não está ficando pior, está ficando melhor. E quando está subindo pra caralho é tipo, você não é um gênio. Ninguém quer ouvir isso. É contraintuitivo. É fato. Porque quando está subindo você só quer se achar um gênio. E quando está caindo você só quer se achar um bosta. E as outras casas de análise elas exploram esse tipo de comportamento do consumidor. A gente explora o comportamento contraintuitivo. Que é, quando está caindo, mano, é uma puta empresa que você pode fazer uma puta barganha. E quando está subindo é do tipo, mano, talvez seja o caso de você tirar o pé e fazer o berra-barra. Tem um cara fodido que eu, inclusive sou cotista, do Florian Bartonek. Puta, ele é foda. Porra, Constellation. Esse cara é embassado. Eu não sei se foi ele que ele falou isso, mas ele falou, não confunda cérebros com mercado em alta. Não, é. É uma frase boa. Existem hoje uma turma, cara, de gestores, por exemplo, que todo mundo está acostumado a ouvir, né? Você entra numa roda, por exemplo, a gente recebe lá o cliente. As carteiras, elas estão entre Breda, Balterneck, Stuhlberger, Luiz Alves, tá? E não é o Luiz Alves Pais de Barros, que é do Alasca, é o Luiz Alves do Versa, né? O Werner do Trigono. Então, assim, está naquela turma e tal. Pô, e de fato esses caras são geniais, velho. Eles abriram o caminho. Mas eu acho que assim, a gente vai viver um momento agora daqui pra frente, de pequenas assets e fundos menores, começarem a mostrar um resultado. Porque o que acontece? O cara, vou dar um exemplo, tá? Assim, porra, amo o verde, amo o Luiz Stuhlberger, e se um dia eu for 10, 5% do que esse cara é, pra mim eu vou estar realizado, zerei a vida. O cara é fodido. Mas, por exemplo, o que um fundo com 101 bilhões de IPL consegue, por exemplo, se movimentar numa queda como a gente está tendo da Bolsa agora? Ele não tem mais, velho. Ele já fez lá no início. Ah, o fundo da criação até hoje dá 21 mil por cento. Porra, fodido. Só que ele fez o maior percentual nos primeiros anos, cara. Então, assim, chega um momento que esses caras estão tão grandes que eles não conseguem mais se movimentar. Igual eu falei, o Breda foi genial ao se desposicionar de Magazine Luiza sem acionar o mercado. Porque se ele faz aquilo, a gente que é um fundinho menor ali, que tem uma parte livre, e entrar short pra poder seguir o surfar onda. E ele fez... Então, assim, os caras ainda são, tem os caras geniais, mas vai chegar o momento que eles estão ficando tão grandes, tão engessados, que a gente vai começar a surgir os menores ali agora, possibilitando, por exemplo, puta, a Bolsa caiu, foda-se. Eu vendi boa, eu vendi nesse futuro. A Bolsa caiu um, eu fiz dois. Lá na outra ponta saí com um positivo. Acabou. A gente é líquido. O nosso fundo é fácil, é fácil entrar, é fácil estopar. Entendeu? Por exemplo, um fundo grande hoje, o cara não pode entrar numa small cap, velho. Como é que o cara entra? Se ele entra, quando ele for sair, ele rasga o mercado, mano. Ele não pode. Ele tem que se limitar ao long only, tal, ao longo prazo. Então, acho que os menores vão conseguir entregar algo de valor ali no curto médio, também visando longo, né? Talvez um dia a gente cresça e fique tão grande que também não consiga, ou seja, igual todos direcionais. Mas hoje a gente tem essa vantagem de não ser direcional, né? Top, cara. Mano, se a gente não acabar o podcast agora, minha mulher vai vir aqui com uma... Ela vai vir com uma peixeira. A gente vai...